Ô! Ô! Ô, guys! Cês viram o que é a sombra? Cês viram? Nossa Senhora! Boca aí, aeronave! Quem quiser de aplaude? Aplaude, Brasil! Uhul! Querido! Querido! Vamos! Ele vai vencer! A espada e a rola vão brilhar, a escuridão vai terminar! Tá, tô com outro herói. Renato, tá com outro herói. Sabe, só pra eu... né? Ah não, isso aqui é da Riot, tem que chamar de Chumps. Oi, mãe. Matou o cara ali? Tem mais um na parede, velho. Boa! 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 Yeah! A gente ganhou? Ou perdemos? Sim, a gente ganhou também. Caralho, mano. Meu time é muito completo, né, mano? Vamo Mild, guys. Vamo Mild. Qualquer coisa faz igual eu aqui, ó. Parkour! 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 Vamo Mild, guys. Vamo Mild. Vamo Mild. Calma, Bruno! Eu não aguento, gente. Desculpa. Morrer. Duvido sendo cura. Venha, venha, mochinho. Vem cá. Obrigado, maravilhoso. Último jogador vivo. Ô, Arsenio, tem como você ficar vivo? Não, porque assim, você tá vendo? Você tá vendo o gangbang que aconteceu comigo, rapaz? Caralho, mas os caras me fecharam no canto, velho. Eu fui molestado ali, velho. Sem respeito nenhum, velho. Vai. Vai. Vai lá. Ai! Toma! Nossa! Tô voltando. É aqui. Onde que é? Ali. Calma, nem eu sei onde que é. É ali. Boa! Sério, sério. Não existe fogo. Nunca! Cansei já de morrer pra essa merda. Delivery. Cuidado, vem a bomba! É, mata, rapaz. Morri. Morri igual bosta. Morri igual cocô, velho. Morri igual merda, velho. Igual uma bosta, tá ligado? Igual um cocôzinho. É verdade. Sabe aquele cocô que sai e faz assim, ó? Aqui, ó. Sabe? 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 Mano, esse cara... Nossa, ele matou no meu... Beleza. Ué? Costas? Não sei. Não sei onde você morreu, meu amor. Não faço nada. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma. Tá coberto, tá coberto. Ah! Ah, desculpa. Caralho, mano. O Arsenio, ele fica muito... Matei, matei. Ai, pai. Ah, baca. Ai, era, né? Nossa, joguei igual bosta, velho. Isso aí, Arsenio. Isso aí, bota respeito. Bota respeito. Não deixa esses caras fazerem essas paradas que você não. Nossa. Deixa ele te ver, ele te... Boa. É, revive alguém aí, Gê. Você não manda em mim? Caraca. 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 Então, bom, deixa eu contar uma história pra vocês, cara. Eis que estou eu, Renato, né, trocando ideia com uma moça, né, que ela prefere ser chamada de moça, né, de um aplicativo. É... E daí, né, ela pega e coloca no perfil dela que ela é sápio sexual. O que que é isso? Que ela sente atração por pessoas inteligentes. Eu não consegui ficar sem fazer piada, porque eu tive que perguntar pra ela, assim, eu falei, tá, mas aí o que acontece? Quando você tá falando com os rapazes, assim, você pede pra ele resolver umas equações de báscara, assim, como é que é? Então, é porque, cara, não dá pra saber, né, mano? A mina é sápio sexual. Ela tem atração por gente inteligente, mas como que ela faz essa base, assim, tá ligado? Tipo, ela pega, sabe, daí você chega pra ela e fala assim, nossa, a soma dos catetos... Você chega no ouvidinho dela e fala assim, não sei se você sabe, mas a equação da, sei lá, da velocidade da luz é blá 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 blá, entendeu? Eu não sei! Tem que resolver cálculos rápidos. Eu não entendo. Calma aí, eu vou ver se eu te ajudo, porque eu tenho um... um porjausto aqui, ó. Esqueça, eu tenho que atirar devagar, velho. Devia ter baixado mais a mira, velho. Sabe, manter o interesse ali. Não, não, amor. Não, não, eu acho que isso faz parte, eu preciso aprender, velho, que a vida não é esse maligno bem posicionado que a gente tá acostumado, tá ligado? Eu tenho que aprender isso, Arsenio, eu tenho que entender que quando eu não tenho dinheiro pra comprar, eu não posso comprar, irmão, tá ligado? Porque senão, o que que a gente vai passar de mensagem pras próximas gerações, Arsenio? Fala pra mim. Hã? Hã? Fala pra mim, Arsenio! Fala pra mim! O que que eu vou falar pras gerações, entendeu, que tem a vir aqui, porra? Spike plantada. Tá aí, Fordel. Arceles, eu vou correr muito. Eu tenho um heal. Se eu conseguir te achar... Boa! Maravilhoso! Eu esqueço que dá dano a essa queda, velho. Ah, eu fui! Renato, você mira no mouse 2 nesse jogo, tá? Não é igual a tua build no CS que você mira no espaço, ok? Obrigado. Tá vendo? Toda vez que eu faço assim, guys, é porque eu tô tentando mirar. Olha o cara... Que porra é essa? Meu Deus! Inimigo devastado. Ah, maravilhoso, né? Renato, cuidado, não lá. Eu dei um tiro na parede pra ver se tinha diferença com o scope ou sem, tá ligado? Guys, eu vou pegar a WP de volta. Porque é rebeldia. O cara tava esperando eu sair. Eu sei, mas não tem o que eu fazer. Ah, cara, você não tá com a tua bomba plantada, irmão? O que você tá fazendo aqui, velho? Tô organizando junto com o Cauê, tá ligado? Com o Balseiro, pra eles virem o Pedrão, tá ligado? Vai vir todo mundo pra cá, velho. Quando eu passar essa putaria, a gente vai organizar uma orgia em galera. Que? Eu posso jurar que eu falei churras com a galera. Só que eu escutei... Vocês escutaram orgia também? Guys, eu queria dizer a todos vocês que... Eu nem sei de onde eu tomei esse tiro. Morreram dois na... Deles. Deve ter virado já. Não deu, não deu, não deu. Da onde? Nossa senhora, habilidoso. Ai... Gente... Falou palavrão ali, gente. Eu ouvi. Eu posso jurar que eu ouvi um palavrão ali. Eu escutei um... Eu escutei um palavrão, entendeu? Eu, como rapaz de igreja, não gosto dessas coisas, velho. Ó, Negev. Ajuda! Ajuda! Deixa eu morrer mesmo, né? Boca de sacola. Eu to vivo porque eu tenho rio, né irmão? Ah, ele vai me matar. Carreira pegada. Carreira pegada. Maravilhoso! Meu amor, meu amor! Eu to denegueve, velho. Obrigado! Eu to... Eu to no meu mundo, irmãozinho! Uuuuh! De verdade, velho. Vocês são foda. Ai, o último ferrado. Ah! Não, mano, eu tô com medo que quando passar a pandemia, velho, eu acho que a gente vai ter que fechar o bairro, porque a festa aqui em casa vai durar um mês, velho. Vai, vai, vai. Desliza aí, desliza aí. Desliza aí pra tomar uma na boca. Ah! Menos 80 no ar. Me assustou pra caralho esse tiro! Não, eu fui... ali eu fui humilhado. Tá, eu vou ganhar essa burra, confiança. Guys, tem problema pra vocês se eu tirar a roupa? Eu devia ter feito um charminho na hora de tirar a roupa, né, guys? Carrava, hein? Guys, aqui comigo, help! Tem costinha, tem costinha, tem costinha. Boa, Bruninho. Tá estranha! Spike plantada! Corta já! Boa! Boa! TIT! TIT. TIT. Eu vou falar pra vocês, cara, com essa grandiosa vitória. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho